Meu muito bom dia a todos! No vídeo de hoje vamos estar fazendo a poda do meu pé de pera. Esse pezinho de pera é aquele do vídeo, que eu fiz o vídeo fazendo o plantio aí. E esse mês está fazendo exatamente um ano que eu plantei. E veja como se desenvolveu bem. Está medindo mais de 3 metros de altura. Então agora estamos no período do inverno. Vamos aproveitar aí a época da dormência da planta e vamos fazer a poda. Mas antes da poda vou fazer o arqueamento de todos os galos. Isso é bastante necessário para nós termos aí a formação ideal para nossa planta. Fazendo esse arqueamento vai estimular a planta a soltar bastante broto. Aqueles brotos de produção que nós vamos precisar aí para a planta produzir bastante. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou fincar todas as estacas, fazer o estaqueamento em redor. Vou fincar as estacas, vou amarrar uns arames e vou fazer o arqueamento de todos os galos. E daí logo após eu volto com o vídeo para nós fazermos a poda junto. Então estamos de volta com o vídeo já. A planta está toda armada já. Como vocês estão vendo aí. Eu finquei uns pedacinhos de fero aí. E amarei o arame. Todos os galos eu coloquei uma boracha, um pedacinho de boracha, onde que vai essa borachinha aí. Ela vai ajudar para não machucar a casca da planta. Finquei uns pedacinhos de fero aí, fiz as estacas. E todo armado com um pedacinho de arame. Aí nós vamos ter a formação da planta do jeito que a gente quer. Ela tem que ficar bem aberta. E esse arqueamento vai ajudar e estimular a planta a soltar bastante brotos. Então agora vamos fazer a poda. Então o sistema de condução que eu vou fazer para essa planta é mantendo o guia central. Esse guia central aí principal eu vou manter. E vou deixar de dois metros de altura no máximo e vou cortar. Aí vou parar o crescimento da planta para cima. Então eu vou manter o guia central e vou cortar. Mais ou menos aí uns dois metros de altura. Aí eu paro o crescimento da planta e ela vai concentrar a energia toda na parte de baixo. Todos os galhos também eu vou tirar um terço de cada galho também. Eu vou tirar um terço que aí ela vai concentrar a seiva no restante e vai brotar com mais vigor daí. Toda planta com um ano que ela tem é necessário a gente fazer esse tipo de condução. Então esse tipo de condução é indicado para pera e maçã também. É o mesmo jeito. Esses esporãozinhos aí mais pequenos é onde que vai soltar a floração de produção. Existe aquela condução também em forma de taça, mas para pera o melhor é esse sistema aqui, mantendo o gri ou guia central. Aí eu vou deixar três camadas de galho. Logo daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que funciona. Essa poda é muito importante. Que eu vou... Ela vai estimular ela com a poda e esse arqueamento vai estimular a planta a soltar bastante broto, aqueles brotos de produção. Então veja bem como que vai ficar. Embaixo tem só um galho, mas agora ela vai brotar mais. E eu vou manter uma camada embaixo, uma no meio e uma em cima. Vai ficar três camadas de galho. Cada camada eu vou deixar três a quatro pernadas. Veja aí, tem só um galho. Eu vou forçar a soltar mais brotos. Nesse do meio também. Mais uns dois galhos aqui no meio eu vou deixar. E a camada de cima, a última camada também. Aí na ponta tem só um. Eu vou deixar mais uns dois a três. E sempre vou parando em cima na mesma altura. Veja que tem um sinalzinho de broto. Ali vai sair todos os brotos aí para os novos ramos que vai sair para mim conseguir formar essa planta. Então é assim, com paciência e tempo a gente vai ter que ir formando a planta devagarinho. Então esse é o primeiro ano. No segundo ano, eu vou observar os galhos e o bão que tem e vou formando ela. Aqueles brotos que vai nascer entre meio uma camada e outra eu vou retirando todos. Essa camada no meio, esse espaço que tem no meio, de um meio metro, eu vou tirar todos os brotos. Eu vou mantendo as três camadas. Então vão acompanhando aí o meu canal que o ano que vem eu vou fazer uma nova poda e vou mostrar para vocês exatamente como que ela vai ficar. Esse brotinho ali vai crescer e é onde que eu vou fazer, fazendo a formação ideal que eu pretendo ter nessa planta. Como deu pouco frio, ela tem um pouco de folhas ainda, porque deu pouco frio. Agora que está começando o frio, vai cair todas essas folhas, mas isso é normal. Ela vai entrar em dormência total aí e na primavera começa a vir uma brotação forte, aonde que eu vou selecionando aí os brotos que eu vou deixar. Mais ou menos era isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês, tchau, tchau.